Vamos, Polly. Aceita uma xícara de chá? Ah, não. A Polly voou mais para cima da árvore. Ah, puxa. Cuidado, papai. Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa. Eu vou tomar cuidado. Vamos lá, Polly. É o piste! Onde será que o George vai? O George pegou o alpiste da Polly. A Polly adora comer alpiste. O George fez a Polly descer da árvore. Viva! Que barulho é esse? O celular do papai está tocando. O quê? Alô? Oh, vovó Pig. Olá, papai Pig. Será que eu posso falar com a Polly? Sim, é claro. Alô, Polly? Seu feriado está divertido. Alô, Polly? Seu feriado está divertido?